Serão ao total mais de 158 veículos leiloados, sendo 49 motos conservadas, 52 motos sucatas, 25 carros de passeio conservados e 32 carros sucatas. O leilão do próximo sábado será o último a ser realizado presencialmente na área da Regional de Polícia de Ponte Nova. A partir de setembro, os leilões serão realizados exclusivamente por meio da plataforma informada do Detran conectada à internet. Veículos apreendidos por práticas de infrações administrativas devem ser reclamados por seus proprietários no pátio de guarda do Detran no prazo de 90 dias. Caso não corra, o Detran os levará a leilão. Caso o proprietário reclame o automotor até a data do leilão, deverá pagar todas as despesas de sua guarda no limite de 180 diárias, além das despesas de sua remoção, mais impostos e taxas públicas. Mais informações deste leilão e outros que estão por acontecer no estado de Minas poderão ser obtidas no site do Detran www.detran.mg.gov.br barra veículos barra leilões